Há muita coisa bizarra nesse mundo que assusta qualquer um, e como hoje em dia tem câmera em todo lugar, alguns desses momentos foram gravados, que vão desde falhas na realidade até momentos assustadores. Veja hoje os vídeos que não tem explicação. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa aquele like marotaço. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar mais esse conteúdo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Em muitas religiões os gatos são seres místicos, e o motivo talvez seja porque fazem coisas inexplicáveis. Olha só como esse frajola passa por baixo da porta, mano! Como assim? O corpo eu até entendo, mas como a cachola dele passou pelo vão, a brecha é bem pequena, não tem nem dois dedos direito, mas mesmo assim o animal atravessa sem o menor problema. Dizem que os gatos são líquidos, e realmente parece que esses bichanos não têm ossos. Se eu visse meu animal de estimação fazendo esse tipo de coisa, ficaria era com medo. O que você faria se estivesse em uma rua deserta no meio da noite, e se deparasse com algum ser pra lá de esquisito? Foi o que aconteceu nessa gravação feita em setembro de 2017. O motorista está guiando seu veículo sem grandes problemas no meio da noite. No vídeo podemos ver outro carro logo à frente. Tudo normal e tranquilo, até que de repente é possível ver uma espécie de vulto branco atingindo o poçante, que chega a perder o controle por alguns segundos, sai da pista, e por muito pouco não colide com uma árvore. Repare que o vulto parece vir em alta velocidade e depois entra no veículo. No mesmo momento o motorista perde o controle e sai da pista. As imagens foram registradas em Hong Kong e até hoje continuam sem explicação. Alguns se arriscam dizendo que foi o fantasma que tentou causar um acidente. Se foi esse o caso, não deu certo, viu? Pois ninguém dentro do veículo se machucou. Que coisa bizarra, mano! Como explicar um negócio desses? Uma conta do Tik Tok mostrou algo que parece não ter explicação. Uma moça estava fazendo conteúdo para crianças, brincando com alguns doces, quando algo assustador acontece. Veja se você consegue perceber, mano. Inexplicavelmente, o ursinho de goma que ela coloca no pote se multiplica, ou aumenta de tamanho. Que viagem é essa, velho? O detalhe que parece ter passado despercebido pela moça não passou pelos seguidores. Todos ficaram sem entender como uma coisa dessas seria possível. Veja que não há cortes no vídeo. E em um passe de mágica, a guloseima se transforma. Será que ela fez o milagre bíblico da multiplicação? Mas ao invés de pão e peixe, usou guloseimas para crianças? Durante um passeio no parque, o dono do Arroba Vicente Lejoge começou a filmar essa mulher fantasiada de feiticeira escarlate. Provavelmente porque sua roupa estava muito maneira. Até aí nada demais, né? Mas logo na frente dela, um homem surge do nada, caminhando tranquilamente pelo local. O cara é grande e está usando uma blusa rosa choque bem chamativa. Então seria bem fácil de conseguir vê-lo caso ele estivesse ali o tempo todo, né? Até porque a cosplayer não caminha exatamente em linha reta. Porém, quanto mais vejo, mais fica claro que ele parece ter simplesmente se teletransportado. Teria sido uma bugada na Matrix? Impossível ser apenas um sincronismo tão perfeito. O bizarro da situação toda é que ninguém parece perceber que algo tão fora do comum acabou de acontecer. Apenas após checarem o vídeo, notaram que a filmagem não fazia nenhum sentido. Será que esse cara é aquele outro herói da Marvel que pode se teletransportar? A conta 3Raw9494 publicou um vídeo no seu TikTok onde algo inexplicável aconteceu, bem diante dos seus olhos. Preste bastante atenção, porque enquanto a moça filma a rua deserta, algo escuro começa a aparecer aos poucos e quando a gente menos espera, conseguimos ver um esquilo. O único problema é, de onde foi que ele saiu, mano? Porque não existe nada além do asfalto, nem mesmo um buraco que poderia ter sido usado como túnel. O Chico e Teco simplesmente surge em um passe de mágica. Poderia ser uma ilusão de ótica, mas não tem relevo algum, nem onde ele pudesse estar escondido. É como se o bicho tivesse brotado do chão. Caraca, mano, que viagem é essa? Como explicar essa loucura registrada pelas lentes das câmeras? Um casal estava na Alemanha viajando de carro entre uma cidade e outra do interior do país, quando perceberam que haviam luzes estranhas sobrevoando a região, ao melhor estilo Arquivo X. Por ser um local mais afastado, eles ficaram curiosos para saber do que se tratava, e conforme chegaram mais perto, viram que as bolas luminosas faziam parte de um único objeto gigantesco, que havia aparecido na frente do seu veículo. Segundo o relato de quem estava no automóvel, a aeronave era bem grande, com algo em torno de 100 metros de comprimento, e estava sobrevoando próximo ao chão. Podemos observar que as luzes fazem um formato triangular, podendo ser facilmente explicada como sendo uma aeronave militar secreta de algum governo, né? Porém, parece que o buraco é bem mais embaixo. A região é famosa por relatos de abduções e contatos extraterrestres. Será que essa enorme máquina nos céus é, na verdade, uma nave alienígena? A conta Rachel T.D. de Ubesnine pertence a essa garota, que passou por algo tão esquisito que foi pegar as imagens de segurança do seu trabalho. Afinal de contas, ela achava que estava ficando maluca. No vídeo, vemos a jovem trabalhando normalmente. Perceba que ela pega um limão siciliano e corta no meio. Em seguida, pega uma das metades e corta mais uma vez. A garota se vira, busca um saco, mas na hora de colocar os pedaços de limão, a parte que era para estar cortada, se encontra intacta, mano. Como se não tivesse passado a lâmina. A Rachel fica confusa sem entender nada, né? Pega a faca mais uma vez e faz outro corte exatamente no mesmo lugar que havia feito há poucos segundos atrás. Segundo ela, inexplicavelmente a fruta se regenerou. Caracas! Será que essa é outra falha na realidade? Quanto mais eu vejo essa gravação, mais fico confuso. Vamos logo para o próximo tópico. Esse rapaz indiano, chamado Rabug Damage, se auto-intitula como caçador de seres paranormais. E o dono de uma antiga residência o contratou para que ele desse uma olhada no lugar. E além disso, mandasse embora o que quer que se escondesse na propriedade. Pois era a atual moradia de uma bruxa do capiroto. Mano, imagina ter um emprego como esse. O homem começa sua turnê e em determinado momento, o parceiro dele com a câmera filma algo que parece ser uma mulher andando como se fosse um animal. Segundos depois, a mesma garota passa correndo na parte de baixo, bem na frente do cara. Apesar do susto, ele vai em sua direção para enfrentar a filhote de Cuscredo, mas a criatura já não está mais ali. O caçador paranormal sabe que algo tão maligno não deixaria o lugar tão fácil e continua sua busca para saber onde o C havia se metido. Finalmente, quando abre a cabine do antigo banheiro, vem a resposta. O monstro aparece de pé de uma forma muito assustadora. Os dois ficam espantados e se tremendo de medo. Ao olhar o toalete novamente, a criatura simplesmente desaparece. Ainda estou esperando a outra parte do vídeo para saber o desfecho da trama. Será que realmente se tratava da bruxa queca? Um usuário do TikTok chamado Lotes Omar acredita ter conseguido registrar uma aparição do que ele chama de xamã e não é o cantor brasileiro, viu? Esse daqui é bem assustador e nem um pouco simpático. No take, uma mulher chega de carro e entra correndo dentro da sua casa. Pouco tempo depois, aparece uma criatura com os pés de bode atravessando a rua. Na verdade, pelo que podemos ver nas imagens da câmera, as pernas são só um detalhe, né? Até porque a parte de cima do corpo parece ser meio transparente como o de um fantasma. E riu, hein? Esperta foi a mulher que não ficou lá para descobrir do que de acho se tratava isso. Esses dois amigos estavam sozinhos em uma casa, quando resolveram testar o novo drone que um deles havia comprado, daqueles bem pequenos que não causariam estrago algum dentro da residência. Ainda aprendendo a mexer, um deles manda o eletrônico para o outro cômodo e o rapaz que está filmando tudo vai lá procurar o objeto voador. Porém, além do apetrecho tecnológico, acaba filmando algo muito sinistro. Ele procura em um lugar, no outro não encontra nada, mas no canto da parede consegue ver o que parece ser o rosto de alguém. O seu coração dispara e seus olhos não podem acreditar naquilo. Quando seu amigo chega para ver o que ocorreu, o ser simplesmente desaparece. Segundo informações do próprio vídeo, quem surgiu ali foi um terceiro amigo que havia falecido alguns anos atrás. Muito sinistro, você não acha? Nesse vídeo é possível ver um espelho posicionado no meio dessa árvore. Até aí nada demais, parece que alguém esqueceu o objeto por ali mesmo. Porém, o bizarro é que quem está filmando consegue atravessá-lo como se fosse um portal. Segundos depois, o cara volta pelo mesmo lugar sem precisar fazer um único corte na gravação. Repare que depois de entrar, o lugar onde ele se encontra é idêntico ao que ele estava antes. Talvez seja só uma versão invertida. O dono do vídeo original alega ter gravado em uma floresta na cidade de Portland. Ele viu um espelho esquisito e ao tocar nele, conseguiu ir para o outro lado. Muitas perguntas surgem desse vídeo, né? Tipo, para onde ele foi? Outra dimensão? Outra época? Não sei. O estranho é que esse foi o último vídeo postado por quem fez o envio. Eu realmente espero que esteja tudo bem com esse cara. Imagina você pegar um avião e quando olhar pela janela, vê bem mais coisas do que o céu azul e um monte de nuvem. Pois é, um passageiro que viajava de Phoenix para Portland acabou flagrando algo assustador e sinistro. Na verdade, se tratam de dois objetos longos e escuros no meio do céu, sem nenhuma explicação, nem do que são e muito menos o motivo de estarem lá. Aparentemente, ambos os ovnis possuem uma espécie de cauda bem comprida, sendo diferente de tudo o que já vimos. Depois, o passageiro consegue filmar as duas partes se unindo em uma só criatura. É claro que a internet ficou cheia de teorias sobre a gravação bizarra. Teve gente que achou se tratar de alguma espécie de nave espacial dos alienígenas. Outros acham que é uma nave, mais daqui da Terra mesmo, de algum país que guarda um projeto secreto. Teve até quem cogitou ser um animal desconhecido. Porém, tudo ainda são teorias, né? E ninguém pode explicar ao certo do que se trata. A usuária, Paige Stories, postou um vídeo onde conseguimos ver alguns trabalhadores parados no meio da pista, tentando se comunicar com uma jovem mulher que está com os pés dentro de um córrego. Além de agir de maneira esquisita, suas roupas são bem estranhas, como se fossem de outra época. Ela olha para a vegetação e parece estar chorando de uma forma bem assustadora. Acredita-se que pode ser uma aparição da chorona, que é uma lenda latina de uma mulher que perdeu o filho afogado e por isso até hoje vai em locais próximos à água, lamentando o falecimento do seu menino. O pessoal tenta conversar com a moça bizarra, perguntando se precisa de ajuda. Porém, ela permanece do mesmo jeito, sem olhar para a cara de nenhum dos homens, o que talvez tenha sido até bom para eles, né? Assustados, os rapazes chamaram a polícia, porém a mulher simplesmente entrou na mata correndo e nunca mais foi vista. Um grupo de pessoas olhou para o céu e percebeu que haviam diversos pontos luminosos brilhando próximo de onde eles estavam. Não demorou para que a população local se reunisse para ver do que se tratava. Todos acompanham juntos os movimentos das luzes que parecem ser estranhamente organizadas. Primeiro, a gravação começa mostrando apenas um objeto, que logo em seguida se divide em outros e começa a se movimentar pelo céu. As luzes ficam mais fortes e depois mais fracas, os movimentos são sutis, mas elas não ficam paradas em nenhum momento. Tem até quem dá risada na hora, mano, mas a maioria das pessoas que estava vendo estavam morrendo de medo. Pelo menos para mim, não parece ser um avião nem nada do tipo. Não existe nenhuma invenção humana que se comporte dessa maneira. Esse vídeo ficou famoso entre os estudiosos de ufologia, que acreditam ser naves alienígenas. Mas será mesmo? O que você acha? E mano, se você não é um ET, já se inscreva nesse canal, hein? É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo para chegarmos a 6 milhões de inscritos. Belezinha? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manac-X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri